A solução de problemas difíceis tem que deixar que Deus age através de você. Solte os problemas nas mãos de Deus. Não fique atrapalhando que Deus age querendo resolver o problema com a inteligência humana. Solte. O que você tem que fazer, o ser humano tem que aprender a deixar Deus agir através de você. O que o ser humano faz? Quer agir com sua inteligência, quer resolver o problema com a inteligência humana. Mente organizada é vida organizada. Mente organizada é vida organizada. Não adianta tentar consertar a vida aqui, o que está acontecendo. Você tem que organizar a sua mente. Tudo é reflexo da mente, modo de pensar fixado na sua mente. Solte. Enquanto você não soltar, esse filme mental fica parado e fica projetando essa cena de doente, de confuso, triste. Isso não vai embora. Quando você solta, solte os problemas na mão de Deus. Não fique pensando o que eu tenho que fazer para mudar isso. Querendo mudar, resolver o problema com a inteligência humana. Deixa fazer isso. Deixa o filme avançar. Quando o filme avança, desaparece. Filme em si é branco, transparente, não tem nada. Aí você cria um novo cenário bom, perfeito. Abandone a intenção de querer resolver os problemas complexos com sua própria força. Solte. Apoie-se nele. Apoie-se nele. Confie no infinito amor e no infinito, a sabedoria de Deus. Mente do universo. Deus é amor, vida e sabedoria. Sempre, sempre vai fazer com que tudo se encaminhe para o bem. A lei de Deus não existe castigo, punição. Aparentemente, pode parecer que seja uma punição, mas ela não é. Ela é para você melhorar. Só faz isso para você melhorar. Solte. Deixa Deus agir. Se Deus agir, vai manifestar o bem, o amor, a vida e a sabedoria. Deixa a tua inteligência de lado. Confia. Você tem que confiar absolutamente. Ter fé é isso. Confiar. Fé absoluta. Não é fé relativa, tá? É fé absoluta. Fé absoluta é aquele que confia no seu Criador. Assim como um pássaro confia no seu Criador. O pássaro não acumula alimento. Fazem aqueles voos de 5 mil, 10 mil quilômetros para fugir do inverno. Outro dia eu estava vendo um filme. 5 mil, 10 mil quilômetros voando. Não carrega um estoque de alimento. Não sabe que tem que, depois de voar, tem que chegar a um determinado local. Lá tem um alimento. Pássaro confia. O homem também tem que aprender a confiar. Tão como o pássaro. Se o pássaro viaja 5 mil, 10 mil quilômetros sem carregar nenhum peso. Para que que o homem tem que carregar peso? Deixe. Tem outro método mecânico mais trabalhoso e mais demorado. Que também não é tão demorado, tá? Na verdade, não é tão demorado. Em pouco tempo consegue fazer. Use o poder da palavra, a força da autossugestão do eu sou. Eu sou aquilo que eu penso que sou. Eu sou. Eu sou forte, eu sou saudável, eu sou inteligente, eu sou capaz. Repete, repete diariamente 20 vezes antes de dormir e acordar. Foi o método que eu usei, né? Nem acreditava muito, mas como tinha problema, já contei isso. E nem fazia isso antes de dormir ou acordar, né? Andava com um pedacinho de papel. Por que pedacinho de papel? Porque quando eu bati a mão, eu lembrava, pegava e via. Eu sou filho de Deus, eu sou perfeito, eu sou saudável, eu sou capaz de realizar qualquer coisa com êxito e perfeição. Mesmo fazendo desse jeito, sem muita crença, sem muita fé, eu em uma semana me curei. Foi pela primeira vez que eu entendi, que eu vi que no mundo tinha mais do que cérebro humano, do que força humana. Repete, repete, repete 20 vezes, diariamente, antes de dormir e acordar. A frase aí é modelo, tá? Você bota, escreve o que você quiser. O importante é o eu sou. Eu sou. Comece com eu sou filho de Deus. Depois, o que vai vir atrás dos outros, eu sou de cada um. Não venha ao caso.